Eu não falo muito. Eu sou acostumado a ser calado. Eu gosto muito de falar. Eu vivo mais sozinho, sabe? Até porque eu não tenho muito com quem falar. Eu tô acostumado. Na escola, as pessoas não gostam muito de mim. E tudo bem. Eu também não gosto muito das pessoas. Quer dizer, eu gosto da irmã da Catarina. Ela me lembra minha mãe. Eu sinto muita saudade da minha mãe. Mas ela não tem tempo pra mim. Quer dizer, ela é uma pessoa muito culpada, né? Com os compromissos e tal. Eu não quero que você pense que a minha mãe não é uma pessoa boa, tá? Ela é. Ela é perfeita. E não é como se eu sentisse raiva ou tristeza dela. Às vezes. Às vezes é o que eu sinto. Mas aí é exagero meu. Eu sei que ela me ama muito. Eu sei. Ela só é ocupada com os compromissos dela. Não é? Não é? Obrigado.